Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu só uma vitória só quase que a gente perdia galera bora nesse vídeo aqui tentar ganhar galera aqui ó nesse vídeo aqui estamos temos aqui altos baú aqui pra gente abrir temos aqui o baú mágico galera esse é um baú mágico aqui pra gente abrir esse vídeo mas primeiramente bora abrir aqui esse baú grátis aqui ó bora ver o que vai vir nesse baú grátis veio ali 29 de ouro veio ali duas gemas veio ali é goblins lanceiros um só dois cavaleiros teve aqui também a valquíria boa ali carta rara aí você só veio uma valquíria a gente precisa só mais uma ali para melhorar ela ali ó bora ver aqui nosso outro baú nesse outro baú aqui veio mais 31 de ouro veio mais duas gemas vem aqui flecha pra gente botar também ali é só um goblins só tá vindo um de cada aí e por último também aqui novamente aqui goblins lanceiros bora ver agora aqui nosso baú esse baú aqui ó bora ver esse baú não sei qual o nome desse baú né galera não sei aqui bora ver aqui ó 22 de ouro teve aqui também de novo aqui esses goblins lanceiros bora ver o próximo aqui a arqueira eu tava usando ela há alguns tempos atrás mas agora não tô usando mais e por último flechas aí bora ver o próximo temos bora ver esse outro baú aqui esse baú aqui vai vir nossa só duas cartas só veio 24 de ouro veio goblins e depois aqui veio o bombardeiro beleza bora ver aqui agora o pão mágico mas primeiramente eu quero mostrar aqui a vocês ó deixa eu ver aqui as nossas cartas nova que a gente tem galera eu ganhei duas cartas raras aqui ó ganhei aqui esse lápide ganhei também aqui esse é torre de bombas aí e esse aí temos essas duas cartas raras aí no nosso deck mas eu não estou utilizando essa eu estou com esse deck aqui usando por enquanto bora ver aqui os próximo o próximo baú bora ver se esse baú mágico vai vir alguma carta rara ali ó nossa 287 de ouro vê ali esqueletos bora ver cruzando os dedos aqui pra vir uma carta rara ou uma carta épica galera não ganhou uma carta épica ainda para ver mais de novo esse lance goblins lanceiro cavaleiro não será que não vai vim galera pera não havia ali uma carta rara que é essa cabana de goblins bora ver o próximo ali boa galera já uma carta épica aí pra gente nossa primeira carta épica aqui relâmpago é muito boa bora ver aqui a próxima e por último novamente aqui mais uma carta épica vamos lá ver ali bebê dragão a gente já tava já quase completo de duas cartas épica aqui pra gente temos aqui duas cartas épica agora aqui no nosso deck galera bora já utilizar né bora botar aqui ó pra gente usar aqui agora eu não sei em qual colocar em galera não sei aqui em qual lugar que eu colocaria eles eu não sei um choveu mas o ruim aqui ele é muito nossa 6 de elixir ali pra gente gastar bora botar aqui no lugar desses servos bora aí fazer nossa primeira batalha aqui bora tentar chegar aqui na meta aqui dos 600 troféus não 800 troféus aqui pra gente ir pra aqui para arena 33 não é arena 3 né arena 3 e 800 troféus vamos que vamos bora para essa batalha aí bora ver qual vai ser a dele galera bora ali a gente tem um clã bem da hora ali vamos que vamos encontrar eles primeiramente bora esperar aqui nosso elixir encher e já começa ali jogando 2 dele ali bora aqui botar aqui essas flechas aqui ó jogar as flechas aqui e quase que a gente é ali fomos bem fomos muito bem bora botar aqui desse lado aqui nosso príncipe nosso príncipe bora ver ali a gente vai derrotar ali o dele ali ó fomos bem desse lado aqui bora botar aqui pra ajudar o príncipe esse a mini peca ali do outro lado a gente tá indo bem estamos indo bem aqui já fazendo um bom dano ali na torre dele ali ó e já vamos derrubar a torre dele galera já ganhamos uma torre dele desse lado aqui bora botar aqui pra defender aqui ó esse lado aqui bora ver como é que ele vai sair jogando ele botou a mesma ali da gente bora botar o bebê dragão nesse lado também bora tentar ganhar duas torres dele galera bora tentar ganhar essas duas torres dele aí bora ver o que que ele vai fazer agora estamos indo bem estamos indo muito bem aqui bora segurar as flechas para jogar ali o coisa dele a gente joga as flechas mas ele não jogou bora botar aqui pra ajudar a gente aqui bora ver aqui desse lado aqui bora botar esse cara esse aqui bora para jogar aqui bora botar esse cara aí bora botar aqui ó ô 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 vou jogar a flecha aqui pronto, fomos um, estamos indo muito bem ali, mais um bom dano na torre principal dele bora vir aqui agora, agora estamos aqui, bora jogar desse lado aqui pra proteger aqui, desse lado aqui a gente joga aqui ó estamos indo muito bem aqui, a gente já tá dando um bom dano ali, desse lado aqui a gente bota o nosso bebê dragão eu acho que dá pra gente dar conta aqui desse lado, bora botar aqui também a mini peca desse lado aqui ó o bebê dragão tá fazendo um bom dano ali na torre dele, a gente levou ali o coisinha dele, bora botar desse lado aqui nosso príncipe e pode ser pra vitória hein galera, pode ser aí o lance pra vitória, então me botou ali o príncipe dele, bora botar desse lado aqui ó joga o nosso raio aqui, nosso primeiro raio, a gente deu um dano ali, acho que eu errei, não foi ali? bora botar aqui ó, pra desviar o ataque dele, desse lado aqui, bora botar aqui pra proteger, bora botar aqui também pra ajudar aqui do outro lado, a gente, nossa ele será que vai, bora acho que não vai dar pra gente dar um bom dano nas flechas nele, bora botar novamente o príncipe desse lado aqui e se a gente der um dano nele a gente ganha, se a gente der um dano nele ali a gente ganha, bora botar aqui pra ajudar que ele tá dando raio ali na nossa torre, o ataque dele vai ajudar aqui ó, desse lado, se a gente der um dano ali já era nossa, ele tirou novamente ali, bora botar aqui mini peca desse lado aqui faltando cento e pouco, acho que com as flechas dessa aqui a gente ganha galera pode ver as flechadas ali, não, não ganhamos ele foi, tá aí no pente, tá se protegendo bem ali, já acabou um minuto ali bora proteger aqui nossa torre, a gente levou a torre dele ali, a gente consegue a nossa primeira vitória aí nossa em vídeo foi, foi épica, foi demorada mas conseguimos, conseguimos ali 29 troféus aí e a gente vai ali a 800 troféus e subimos aí para a arena 3 galera a gente liberou aí novas cartas aí pra gente conseguir também a gente já começou bem aqui, fomos indo muito bem aqui na nossa primeira batalha aqui estamos aqui na arena 3, bora ver aqui a gente tem uma nova coisa aqui estamos dando esse vídeo aqui ó, até oferta esse aqui não, mas não quero esse aí não bora ver aqui, a gente jogou muito bem galera, ó o vídeo ali tá um pouco, mais ou menos acho que dá pra gente trazer mais uma batalha aí da arena 3 é, bora fazer essa batalha aí da arena 3 bora ver aí nosso adversário, quem vai cair, caiu ali é, tá sem clank, bora tentar ganhar aí pra eles bora deixar nosso elixir ali, chegar ao máximo bora botar desse lado aqui ó nossa valquiria desse lado aqui para ajudar ela aqui ó a mosquiteira bora ver aí, a gente começa ali bota o bebê dragão desse lado aqui vai botar nosso bebê dragão a gente tá indo fazendo, ele tem um bom dano ali um pouco ah, não foi muito grande, mas a gente tem um dano mais ou menos ali na torre dele desse lado aqui ele botou ali o príncipe para botar aqui pra ajudar aqui ó nossa botei muito em cima do ele levou fácil ali nosso nosso guerreiro bora botar aqui pra ajudar aqui a mini peca nossa ele jogou bem jogou bem ali ó a mini peca levou o guerreiro dele bora vir aqui, bora esperar o que ver o que que ele vai fazer bora ver o que ele vai fazer bora botar aqui o príncipe aqui pra ajudar do outro lado bom ele botar ali mini peca dele ali a gente tá mais ou menos a gente deu um pouco de dano na torre dele se a gente der não deu pra gente chegar ali na torre dele bora botar aqui deixa eu ver o que ele vai fazer ó botar ali o bebê dragão vou botar aqui a nossa mosquiteira aqui a torre tá ajudando ele e aqui eu boto pra atacar a torre dele aqui essas flechas a gente quase leva do nossa ele jogou a bombardeira ali não sei o que uma pedra pegando fogo ali bora botar desse lado aqui novamente aqui nosso bebê dragão ele tá indo bem ele tá dando poucos danos na nossa torre mas tá fazendo bom efeito ali bora esperar aqui carregar mais um pouco ele botou ali a desse lado aqui pra ajudar deu tempo deu tempo ali tá aqui ó a mini peca aqui pra ajudar aqui ó e ele tá tá levando bem nossa torre ali aos poucos bora carregar aqui ó valkyrie ó valkyrie aqui pra ajudar nossa então é não levou muito ali mas tá bora ver o que ele vai fazer a gente vai conseguindo levar dele ali bora botar desse lado aqui nosso príncipe aqui ele botou o bebê dragão do outro lado então bora tentar levar essa torre dele aqui bora tentar levar a torre dele a gente conseguiu levar um ali a gente tá indo bem estamos indo ver ali ele botou ali o bebê dragão bora botar o nosso bebê dragão desse lado a gente consegue levar outra torre dele também ele bota ali aquele cabana ali de cobles ele levou uma torre aqui da gente ele bota agora o gigante aí bora botar aqui pra ajudar aqui pra proteger botar a mini peca aqui também desse lado mini peca pronto levamos fácil ele botou ali ele botou ali o botar aqui a a falta é do outro lado ali batalha ali contra eles ali bora ver o que ele vai fazer bora botar desse lado aqui bora botar aqui o o bebê aqui ó pronto proteger ali já faltam 6 segundos 5 segundos ali pra gente conseguir essa vitória 2 segundos vai acabar isso aí conseguimos ali 2 troféus aí quase que a gente consegue levar a torre principal deles aí mas fomos bem fomos muito bem aí duas belas vitórias aí mais 31 troféus ali a gente consegue estamos indo muito bem aí ó conseguimos ali mais de bloquear ali mais um mais um baú mas vai ser hoje para o próximo vídeo deixa eu ver aqui ó a gente fomos muito bem aqui a gente agora estamos em busca aqui deixa eu ver quantos troféus a gente precisa precisamos agora de 1.100 troféus aí pra gente chegar aqui na arena 4 aí vai demorar vai muito ali porque a gente chega aqui aos 800 troféus demorou imagino pra 1.100 troféus mas beleza bora tentar também pegar essas cartas épicas aí pra ajudar a gente mas essa aí a gente foi fomos bem aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera ativem os seus amigos e até o próximo vídeo fui